Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do carnaval. Esse carnaval tá muito divertido, muita gente se divertindo, principalmente a turma do Lula. Olha só o pessoal aqui que gosta de tirar uma coisinha, gosta de trabalhar no carnaval pra comprar uma cervejinha, tá se divertindo pra caramba, meu amigo. Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, rei Momo Bitcoin, toda a força da cadeira do Dino para o Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, carnaval. Eu não gosto, mas pra quem gosta, que ótimo, né? É bom, o pessoal sai na rua, faz um monte de coisa. E tem até uma história bacana do carnaval, que é justamente essa descentralização do carnaval. É uma coisa libertária. Aqui no Rio de Janeiro, durante muito tempo, não sei como é que foi em outras cidades, mas aqui no Rio de Janeiro, durante muito tempo, você só tinha as escolas de samba e os bailes. Então, as escolas de samba é aquele negócio, é a diversão do pobre, o pobre mais ou menos, né? Porque pra pagar aquelas entradas no sambódromo é caro, né? Mas os bailes nos clubes aqui no Rio de Janeiro eram ainda mais caros, né? Só gente muito rica que ia nos bailes de carnaval aqui do Rio de Janeiro. Então, era um negócio meio, assim, primeiro, institucionalizado, né? Uma coisa totalmente centralizada. Tudo cheio de ordem, tudo cheio de regra e coisa e tal, planejamento central e coisa e tal. E o que aconteceu com a internet? Aconteceu o renascimento dos blocos, que já era uma coisa do passado, né? Já teve no passado do Rio de Janeiro e voltou. Agora, já tem um tempo, desde os anos 2000, que já voltaram esses blocos aqui no Rio, né? O pessoal começou a organizar os blocos e fazer blocos na rua e coisa e tal. E aí, o mais curioso é que a prefeitura começou agora a organizar esses blocos de rua. Aí, sabe o que está acontecendo? Os blocos estão ficando chatos. Por quê? Porque é tudo organizado pela prefeitura, tem lugar para passar e coisa e tal. É o que eu falo, bicho. Não tem jeito. O povo gosta de liberdade, gosta de libertarianismo, gosta de fazer as coisas de acordo com o que convém a eles, com o que convém dentro da liberdade de associação, né? Então, muito lindo isso daí. Só que o problema dessa história é que está todo mundo se divertindo, quem gosta de carnaval está se divertindo muito e coisa e tal, mas sabe quem está se divertindo ainda mais? Pois é, a galera da cervejinha, meu amigo. Agora que o Lula já deixou claro que roubar não é problema, falou abertamente na campanha dele, ah, não, que o rapaz que rouba um celular, pô, o que tem de mais? Ele está só fazendo o trabalho dele para tomar uma cervejinha depois, para ter um dinheirinho para tomar uma cervejinha depois. As pessoas foram lá e votaram nessa pessoa, votaram no Lula, quer dizer, assentaram essa premissa de que pode roubar, né? Então, não pode reclamar. Eu acho que todo pessoal de esquerda que for roubado no carnaval tem que deixar o goladrão levar para tomar cervejinha. O Lula falou, você não votou nisso? Você não aceitou esse discurso do Lula ali embaixo, né? Então, aqui está um homem que foi encontrado com 71 cartões em um bloco de carnaval lá em São Paulo, né? Ou seja, o que ele estava fazendo com isso? Evidentemente, ele estava roubando esses cartões do pessoal para depois tentar fazer algum tipo de golpe, tentar tirar algum tipo de dinheiro disso daqui. Uma vez que você tem o cartão, você precisa descobrir só a senha e coisa e tal, mas se você usar alguma engenharia social, pode ser que você consiga fazer isso daí. Tem alguns cartões que funcionam por aproximação. Não é um valor muito grande que você consegue tirar. Tem um limite que você consegue tirar por aproximação, mas esse limite você já tira. Enfim, né? Por que é tão fácil roubar no carnaval? Porque as pessoas estão despreocupadas. Ainda tinha os celulares aqui, ó. Aqui, ainda tem os celulares aqui embaixo. As pessoas estão despreocupadas e coisa e tal. Estão bebendo, né? Você bebe, você fica mais distraído. Então, é a oportunidade do pessoal fazer esse tipo de coisa. E é aquilo que eu falo para vocês. Está tendo mais agora do que teve ano passado, por exemplo? Eu não sei. Não saiu nenhuma estatística por enquanto. Não, ano passado também estava com o Lula, né? Está tendo agora mais no governo Lula do que no governo Bolsonaro? Não tenho estatística sobre isso. Mas eu sou capaz de dizer que sim, que é possível que sim. Por quê? Porque aquela ideia que eu falo para vocês, o Lula literalmente chancelou esse tipo de coisa. É um governante que, como exemplo, ele diz que pode roubar, que não tem problema. Ele próprio já foi ladrão e coisa e tal. Isso sem contar outras possibilidades que eu não sei nem se está liberado falar aqui, que é a questão da associação do PCC com o PT, né? O Alexandre de Moraes falou que não, que não pode, multa, se falar nisso. Mas vocês lembram? Todo mundo lembra disso. Lá em 2019 teve aquela interceptação da Polícia Federal em que um membro do PCC falava abertamente para outro membro do PCC que eles tinham uma ligação cabulosa com o governo anterior, com o governo do Lula, né? Agora está ruim, que não tem papo e coisa e tal, mas com o governo anterior ele tinha um diálogo cabuloso, né? De novo, isso quer dizer que todo mundo do PT está envolvido com todo mundo do PCC? Não. Mas que tem alguma coisa ali? Tem. Algumas pessoas no PT estavam envolvidas com algumas pessoas no PCC? Pelo que o cara está dizendo, estavam, né? Ele pode estar mentindo, é verdade. Ele pode estar falando aquilo de mentira. Mas a frase existe. A suspeita existe. Como isso nunca foi investigado, nunca chegou aos termos, né? A ser desprovado completamente, a gente assume que pode ter alguma coisa aí sim. Além disso, tem todo aquele histórico, né? Que isso é um histórico da região toda latino-americana de envolvimento entre esquerda e crime organizado. Um ajudando o outro. Isso desde que começaram essa história de comunismo aqui na América Latina, né? Se você assistiu aquela série do Narcos na Netflix, você viu isso, né? Não é que era a mesma coisa. Você tinha o pessoal que fazia o tráfico de drogas e tinha o pessoal da guerrilha comunista para derrubar o regime, não sei o que lá. E não é que era a mesma coisa. Mas um ajudava o outro, né? Um lado tinha expertise de armas, de guerrilha, táticas de guerrilha que aprenderam em Moscou ou aprenderam em Cuba. E aí ajudava o pessoal, os traficantes. Os traficantes têm dinheiro. Ajudavam esses grupos de guerrilheiros, né? Em alguns lugares chegaram a se fundir realmente. Na maior parte dos lugares não se fundiram totalmente, mas ficaram amiguinhos, ficaram ligados ali, né? Além disso, é sempre muito suspeita essa história. Você vê quando o Brizola ganhou o governo aqui no estado do Rio, logo depois da reabertura, né? Depois que acabou a ditadura militar, ele ganhou em 82, se não me engano, 86, agora eu não lembro, o governo do Rio de Janeiro. A primeira coisa que ele fez foi proibir a polícia de subir no morro. Que coisa estranha, né? Uma medida que não faz sentido no final das contas, né? Enfim, é isso aí. O pessoal tá muito confortável com seus cartõezinhos aí, olha só, fazendo a festa. Pode ter certeza. Talvez você não esteja se divertindo com o carnaval, mas o pessoal da cervejinha tá se divertindo pacas, meu amigo. O pessoal do Lula, os amigos do Lula, hum... Aí, olha só, a Ambev fez um celular do ladrão pra entregar pros fuleões durante o carnaval. Eu vou te falar um negócio, né, cara? É pura publicidade isso daqui. Sabe quantos que foram? 800 unidades. 800... Cara, que diferença vai fazer isso? 800 pessoas. Tem um bloco aqui no catete, que é um dos menores blocos aqui, o balança meu catete. É um dos menores blocos. Aqui tem 800 pessoas nesse bloco. Isso aqui não dá pra nada, né? Se fosse realmente uma coisa pra ajudar o pessoal a não ser roubado com o celular, tinha que ser, sei lá, 8 mil, 16 mil... Não, muito mais do que isso. O cordão do Bola Preta, que eu acho que é o maior bloco aqui do Rio de Janeiro, acho que é quase um milhão de pessoas. Então tinha que ser 8 milhões de celulares pra poder atender esse público todo. Não vai ter isso, né? Botaram 800 celulares, deram pra alguns amigos ali no bloquinho, pro pessoal ter como celular do ladrão e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, mais uma vez nós temos um caso de uma empresa privada voluntariamente fazendo algo pra ajudar. Ok, é pouca coisa. É uma merreca, uma gota d'água no oceano? É verdade. Mas tá ajudando algumas pessoas, dando o celular aí pro pessoal ter o celular do ladrão. Se for assaltado, entrega o celular da Brama, o Bramafone, e pronto, resolve o problema, né? Por outro lado, o governo atrapalhando o pessoal. O Lula falando besteira, incentivando as pessoas a roubar. É o padrão que a gente tem. Governo atrapalhando, iniciativa privada ajudando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.